Nós vamos ver as expressões do tempo. Vocês vão ver que nós vamos ver as expressões do tempo, que você pode usar no presente, no futuro. E vocês vão ver que, como em português, muitas expressões do tempo são usadas tanto no presente quanto no futuro. Eu quis dizer que podemos usar essas expressões tanto no presente quanto no futuro. Eu vou bem, muito bem, muito obrigado, meu amigo. Eu vou bem, obrigado. Então, vamos para a primeira expressão, vamos para hoje, que é uma palavra terrível, porque significa hoje. Se vocês querem olhar no tamanho da palavra, eu vou mandar para vocês. Lembrando que meu assistente hoje é Azul Wave, que é um pouco exquisito, vocês vão ver na foto dele. Mas enfim, ele é topo para me ajudar. Hoje, hoje, comparando com o português, vocês estão vendo que é uma palavra comprida. Então, por exemplo, hoje, eu posso usar no presente, eu posso dizer, hoje, eu vou trabalhar. Hoje eu vou trabalhar, certo? Bom, mas também, se eu quiser, eu posso usar, hoje, como em português, eu posso dizer, hoje eu trabalhei. Hoje eu trabalhei. Então, hoje, hoje, como em português, podemos usar essa expressão do tempo tanto no presente quanto no passado. Ok? E de lá, milha, bonjour. Então, eu continuo, hoje, hoje, tanto no presente quanto no passado. Estou dando alguns exemplos que eu estou escrevendo para vocês poderem, concretamente, poder assimilar melhor. Escrito sempre é uma boa forma de poder memorizar. E vamos lá, para agora, demain, que significa amanhã. Então, amanhã, eu posso usar várias opções com o amanhã. Eu posso usar demain matin, que vai ser amanhã, di manhã, demain matin. Par exemplo, Demain matin, eu vou ao dentista. Amanhã, di manhã, eu vou ao dentista. Ok? Eu posso também dizer, demain midi, eu vou ao restaurant com meus amigos. Eu posso dizer, amanhã, a meia-dia, no período do almoço, eu vou ao restaurante com os meus amigos. Estou mandando. Tudo mundo está vendo? Todo mundo voit ce que j'envoie. Vous recevez bien mes messages. Vocês estão recebendo as mensagens do Zazu Wave, que é meu assistente. Está tudo ok? Donc, demain midi, vou escrever de novo demain corretamente, para que vocês perceberem que eu escrevi corretamente. Demain midi, eu vou ao restaurant com meus amigos. Amanhã, no almoço, eu vou ao restaurante com os meus amigos. Então, vimos demain matin, amanhã, 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 demain midi, amanhã, no almoço, e nós podemos também acrescentar demain apré-midi. amanhã, 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 Tudo bem? Todo mundo acompanha bem. Se você tem comentários, você pode me enviar, se tiver comentários, pedidos, você pode me mandar perguntas também. Mais fácil, eu posso responder de uma forma escrita que facilita o nosso trabalho, d'accord? Então, nós vimos, domingo apres-midi, domingo apres-midi, domingo apres-midi, e a gente pode acrescentar, domingo soir. Demain soir, que seria amanhã à noite. Demain soir, por exemplo, eu vou fazer a festa, por exemplo, d'accord? Então, domingo soir, tudo tranquilo, domingo soir, eu vou fazer a festa. Bem, agora tem uma expressão aqui, realmente, agora, agora. Alguém sabe como é que é agora em francês? Então, a expressão agora em francês é o título de uma música famosa, um cantor muito bom, que se chamava Giberbeco. E talvez eu se lembre, ele cantava. E agora, tudo, 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 que vais-je fazer? Tudo, 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 de todo esse tempo que será minha vida? Agora, muito bem, está ela, muito bem. Pepita, você não vai bagunçar. Pepita, eu tenho que aparecer, fazer um oi de novo, oi, hop, e ela foi passar mais uma vez. Então, maintenant, ok, agora, perfeito? E vocês têm que entender que quando a gente usa maintenant agora, vocês usam o que a gente chama de geróndio, ok? Salut, lube! Em francês, você pode falar, por exemplo, maintenant, agora, veja bem. Agora, eu estou ensinando para vocês as expressões do tempo. Veja bem. Isso, isso é a forma francesa, porque vocês falam, agora, estou ensinando para vocês as expressões do tempo, correto? Mas o francês, muitas vezes, não usa esse geróndio o tempo todo. Ele pode usar o presente como se fosse no sentido do geróndio, o que eu acabei de mandar. Por exemplo, se a gente traduzir essa frase que está aparecendo na tela de vocês, do meu assistente Zazouei, para quem não sabia, é ele hoje que está mandando as coisas escritas que eu estou passando para ele. Agora, eu lhe ensino as expressões do tempo. O que seria incorreto em português, concordo, mas, em francês, está totalmente correto. Maintenant, eu estou entrando para ler um livro. Muito bem. Edilia usou o equivalente de eu estou fazendo alguma coisa. Então, essa forma que vocês viram, Maintenant, eu estou entrando para ler um livro. Perfeito, bravo, muito bem pela iniciativa. Significa agora, eu estou lendo um livro. Mas, relempe que o francês, muitas vezes, não usa essa forma que vocês usam, obrigatoriamente, quando se trata de alguma coisa que vocês estão fazendo agora. Está claro? Agora, agora, nós podemos usar os demonstrativos para dizer essa manhã, essa tarde, essa noite, essa madrugada. Então, essa manhã, alguém sabe? Manhã, em francês, é masculino. Uma palavra masculina. Então, vocês vão usar esse manhã. Então, essa manhã, eu vou na casa da minha irmã. Essa manhã, esse mathã, eu vou na casa da minha irmã. Esse mathã, eu vou na casa da minha irmã. Mesma coisa. Muito bem, Estelle. Então, depois, esse midi, essa meia-di, mesma coisa. Esse midi, eu vou na McDonald's. Não é muito bom. Esse midi, eu vou na McDonald's. Então, esse midi. Meia-di, mesma coisa. Masculino, esse midi. Bem, nós temos depois na parte da tarde. Então, como o substantivo começa com uma vogal, vamos usar set, o demonstrativo set, porque simplesmente o substantivo começa com uma vogal, um U-H, que é o caso do agora, do que eu vou escrever para vocês. Então, esse midi, eu vou na minha casa. D'accord? Esse midi, eu vou na minha casa. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Eu vou fazer o trabalho e o mundo. Muito bem. Deixa eu ver um pouco. Esse midi, eu vou na minha casa. Ok? E nós podemos ir para frente e se suar, esta noite. Quando a gente fala esta noite, quando começa a escurecer, vocês usam a palavra noite. Em francês, significa nuit. Mas para nós, tem um período antes da noite, que é suar. Suar é esta noite, no sentido que, à noite, você pode fazer algumas coisas. Você pode ir ao restaurante, encontrar amigos, estudar, assistir um filme e tal. Esse midi, eu vou no restaurante com meus amigos. Três bem. Parfait. Muito bem. Esse midi, cet après-midi, ce soir. Ero também está acompanhando muito bem. Donc, ce soir, par exemplo, ce soir, je vais étudier le français avec Daniel. Daniel, par exemplo. Par exemplo. Par exemplo. Esta noite, eu vou estudar francês com Daniel. Ok? Ok. E agora, indo mais à frente, o que vocês chamam de esta noite. E o francês é uma palavra também feminina. Esta noite. Esta noite. Esta noite. Esta noite. Muito bem. Então, eu vou... Então, eu vou... Voyager... En train. Je vais voyager en train. D'accord? D'accord? Alors, depois, nós temos uma outra expressão. Nós temos uma outra expressão que é... Agora, um... Então, dã... Dãs uma minute... Dãs uma minutos. Dãs uma minutos. Dãs uma hora. Dãs uma hora. Dãs uma semana. Dãs uma semana. Esta noite, eu vou gravar um filme à TV, se você fala dessa forma, isso significa que você tem algumas insônias que você vai assistir um filme durante a madrugada, você vai gravar um filme durante a madrugada, você vai gravar um filme durante a noite, d'accord? Então, em uma semana eu vou para os Estados Unidos, d'accord? Alors, dans une semaine, dans un mois, daqui ou mês, dans un an, daqui ou ano, d'accord, dans un an, je serai en France, par exemple, daqui ou ano, estarei na France, ok? Muito bem. Tudo certo? Todo mundo está ok? Bien. Tu as des insomnistes à elles, c'est pour ça que tu regardes des films la nuit. Alors, dans, hein? Espero s'entender. Dans, dentro, et dépose-se, acrescentes, o que você quiser. Dans une semaine, dans un mois, dans deux ans, dans dix ans, tout pour se acrescentar, dépose-se-se, dans. Alors, généralement, après dans, vous avez un article. Dans, un, daqui un, dans un mois, daqui un mois, ok? Bien. Alors, il y a, depois nós temos il y a. Alguém sabe o que é il y a? Il y a, com aquele, alors, é interessante de anotar que é totalmente diferente de il y a. Alors, alguém sabe qual é a différence entre il y a, com o y, avec le y au milieu, et il a, sem o y, sem o y. Vous avez une idée? Alors, alguém quer responder? Bom, il y a deux enfants. Voilà, por exemple, il y a deux enfants, il y a deux enfants, il y a deux enfants, là, il y a deux enfants. Simples, ele há uma pessoa que quer falar contigo, há uma pessoa que quer falar contigo, d'accord? Parfait. Bom, por exemplo, ele há um problema, tem um problema, vocês percebem que se ele, ele não se refere a uma pessoa, e a forma pessoal, tem, ele há um problema, ele há um problema, eu vou dizer assim, ele há um problema, tem muita gente, tem muita gente, então, eu estou vendo que a Edila, muito bem, você fez uma frase bem legal, ele há um problema que eu não falo francês, muitas vezes, quando você fala muito tempo, vocês traduzem literalmente, então, eu vou passar a dica, vocês vão tentar não usar mais beaucoup de temps, vocês vão usar long-temps, ok? Long-temps significa muito tempo. Par exemplo, ele há um tempo que eu não pratico meu francês, há muito tempo que eu não pratico meu francês, ele há um tempo que eu não venho aqui, há muito tempo que eu não venho aqui, d'accord? Então, tem de esquecer esse beaucoup de temps, que gramaticalmente não está errado, hein? Não está errado. Mas ele é pouco usado e não é a forma tradicional usada pelos franceses, d'accord? Beaucoup de temps, long-temps, ok? Agora, quando você usa ilhá para se referir ao tempo, por exemplo, você vai falar de uma ação que acabou. Vamos ver o problema de um lado oposto. Por exemplo, ele há um ano, j'étais ao Portugal. Então, regardez, ele há um ano, j'étais ao Portugal, isso significa que... Tudo simplesmente, um ano atrás, estava em Portugal, a São Acabou. Ilhá uma hora, eu prenais um Uber. A uma hora atrás, ou a uma hora, vocês podem usar as duas formas em português, eu estava pegando um Uber, ok? Eu pegava um Uber. Mas pense bem que quando vocês usam ilhá, vocês têm sempre que pensar que a ação acabou, o que vai ser o contrário da próxima expressão. D'accord? Ça va? Bien! Estou vendo que alguém quer participar. Adita Torres. Adita! Se depois você quer participar, entrar durante a live, só me confirme que você gostaria de participar, mas eu preciso que você me confirme, porque muitas pessoas às vezes mandam solicitações sem ter intenção de participar da live. Então, só me confirme. S'il te plé, merci, ok? Quando se fala de uma expressão que continua existindo ainda, a gente usa SAFE. Par exemplo, Isso faz uma meia hora que nós começamos. Faz uma meia hora que nós começamos. Ok? Isso faz uma meia hora que nós começamos. Estamos continuando. A ação não terminou. Por exemplo, SAFE. Dois horas que eu estou esperando você. Nesse caso, faz duas horas que eu estou esperando você. Eu vou corrigir. Que não está bonito. Errei. Que eu estou tentando. Agora, fique certo. Perdão. Ok? Isso faz duas horas que eu estou aqui. Fazendo plantão e você não apareceu. Eu estou ligando para você. Estou esperando. Cadê você? O que você faz? M'entendes? M'entendes? Bien, isso faz. Ok. Vamos continuar. Depois, temos depois. Depuis. Tudo mundo. Sendo brasileiro, geralmente, faz a confusão com essa expressão. Depuis. Agora sabe o que é depois? Você sabe o que significa? Depuis. Agora my day. Depuis. Depuis. Se nós olharmos como um brasileiro. Nós pensarmos que é. Depois. Nanani, nanani. Bem. E de lá, Emília acertou. E Herro também acertou. Ao mesmo tempo, vocês ganharam um ponto cada uma de vocês. E um grande abraço da minha parte. Então, vocês estão certos, mas não somente, desde, depois, significa, desde, vocês acertaram, e também, há, exemplo, em português vocês usam duas frases diferentes, quando vocês falam de uma duração, vocês falam, por exemplo, se for o meu caso, j'habite no Brasil, depuis 20 anos, eu moro no Brasil, estou falando no Brasil, há 20 anos, uma duração, 20 anos, mas quando se fala de um ponto inicial, vocês vão usar uma outra expressão, vocês vão usar desde, Eu moro no Brasil, já habite no Brasil, desde 2000, certo? Vocês vão usar duas frases, mas, em português, eu uso somente uma, Então vamos lá. J'habite ao Brésil depuis 20 anos. Estamos morando no Brasil há 20 anos. Primeiro exemplo. E o segundo, quando se trata de um ponto inicial, j'habite ao Brésil depuis 2001. Tudo certo? Muito bem. O que significa donc? Donc significa então. D'accord? Donc, então, depuis rempli de rôle. Faz dois papéis. Desde e à. D'accord? Muito bem. Espero que eu respondi as perguntas. Eu gostaria de aprender. A Dita Torres. Muito bem. Você está livre. Então é importante que dia 24 vai ter uma live no YouTube que eu vou apresentar para abrir novas vagas no nosso curso da Academia do Francês. Anota aí. Dia 24 eu farei uma live no YouTube. Vocês terão as informações específicas. Para quem tiver interesse, eu explicarei como é que funciona. Quem tiver interesse, entrar no nosso curso oficial através das nossas plataformas e com os nossos professores. Ok? E não esquece, não essa semana, mas semana que vem vai ter carnaval. Então, durante esse carnaval vai ter várias lives. Eu acho que eu vou apresentar mais ou menos três lives. Então, carnaval francês da Academia do Francês. nós vamos fazer a fete. Bom, e com máscara, por favor. E com de álcool. D'accord? Bien. Parfait. Então, isso faz desde... Bom, agora vamos falar de coisas do passado. Vocês têm também uma coisa que pode ser no presente. Actualmente. Actualmente. Atualmente. Actualmente. Eu não trabalho. Atualmente. Eu não trabalho. Por exemplo. D'accord? Sejou-se. Nesses dias. J'ai beaucoup trabalhado. Nesses dias. Nesses dias. Perdão. Eu trabalho bastante. D'accord? Bien. Ah. Bom, e voltando um pouco nas... se vocês têm algumas expressões em português que eu não abordei hoje e que vocês gostariam de saber, vocês podem mandar um recado. Eu passo. Eu dou um exemplo com uma frase. Ok? Então, l'anê... L'anê... L'anê e ano tem um sinônimo que existe também no masculino. Por exemplo. Eu posso dizer feminino. Eu sou alé em França. D'accord? Todo mundo acompanhando o que o nosso assistente as well está mandando para vocês. Espero que sim. Ça va? Tudo vai bem? Des questões? É isso que ça va? Bom, c'est parfait. Muito bem. Então, e também la semaine dernière. O francês tem que tomar sempre cuidado com os acentos. Porque se a gente muda um acento, muda a fonética. La semaine dernière tem que ser um acento um acento grave. La semana tem que ser um acento Opa! Voilà! Alors, uma pergunta. Salut, mademoiselle, você está vendo? Salut, Ada, tudo vai bem? Alors, alé e passado? Sim. Alors, alé é o participo passado do verbo alé ir que tem a mesma fonética. Interessante, hein? espero que eu respondi à sua pergunta. Parfait, parfait, tudo vai bem? D'accord. Ok? Donc, l'année dernière, le mois dernier, la semaine dernière, etc., etc. Ok? Bom, acho que está bom para hoje a respeito da nossa área teórica sobre as expressões do tempo. Antes de passar um pouco para o lado mais agradável cultural da França, se há